30 metros de distância. Tu vai ter um investimento de colocar um aparelho, de fazer leitura e tu não tem um dado publicado. Isso não publicado, é. Então, não, interessante. Vocês concordem comigo? Eu que eu argumentei com o secretário, ele disse, não, mas olha que tá. Bom, se quiser fazer alguma coisa que não tenha valor, um equipamento caro desse, eu coloco. Não, 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 não tem que descender. Exato. Então eu levo a sugestão de todos. Eu acho que é princípio. Aqui é um rabisco, depois eu vou passar pra vocês, eu passo até por e-mail. É uma sugestão de um documento pra gente encaminhar pra SDR, pra os estudos complementares da redragagem. Aquilo que a gente, outras obras, outras ações que a gente deve fazer juntamente com a redragagem. Então é um ofício que a gente deve encaminhar pra SDR, eu fiz um rascudo aqui. Depois eu passo pra todos, pra cada um, de repente, mandar sua contribuição, pra ver se na semana que vem a gente entrega na SDR, pra ver se dá um mandamento. Isso aqui eu já tinha mostrado na vez passada. Essa aqui é a confluência do Rio do Brasil do Norte com o Rio do Tubarão. Acho que em diante de tudo eu agradeço a presença de todos e entrar em contato até sexta-feira aí pra gente agendar certinho a questão daí da Lauro Milha, que eu vejo interessante que a gente faça o mais rápido possível e que a gente possa, quem sabe, levar a contribuição pra essa reunião do GTA lá em Criciúma. A gente já possa ter algum posicionamento. Como disse o Ismael, não está sobre a jurisdição do pessoal de Criciúma, mas de qualquer maneira que a gente deixe isso registrado. Porque na verdade, então, como é que tiraram do processo, porque tinha aquele lá e agora cai fora e dizer que não é da jurisdição? Como é que se não é da jurisdição, então tinha validade o processo? É, e vamos questionar isso na próxima reunião, que a princípio seria dia 1º, agora foi transferida, parece que foi dia 9. que era dia 1º, 1º de outubro e foi transferida para o dia 9. Bom, era isso, então eu agradeço a presença de todos e que, se tiver alguma colocação, estamos à disposição aí. Não, a gente sempre nos encontraremos na próxima terça. Diga isso. Eu estou chegando agora, peço desculpas, sobre um novo compromisso, o Observatório Social do Marão. Você gostaria de saber o que ficou acertado com relação à visita à SDS, agora, quinta-feira? Quem vai e... A princípio ficou aberto, tem quem quiser, quem queira ir, né? A princípio vai eu e o Francisco, o Moisés, e como tu já participou das demais, se tu quiser dizer, a gente só precisa acertar aí os veículos que vão. Tem muito estranho aí, sim. E assim como a uma das tuas sugestões de a gente visitar o Lauro Miller, ficou definida na próxima terça-feira uma saída de campo. A gente sai daqui às 8 horas da manhã, e então até sexta-feira a gente vai articular os veículos que vão. Tem disponibilidade para a próxima terça? Não? Não tenho. Terça-feira está disponível, não é? Então, é isso. Terça-feira. Mas de Florianópolis, depois eu acerto contigo aí, porque amanhã... De 25, é, né? É, de 25, terça-feira saiu de 25, é. E 20 é em Florianópolis, lá, para tratar do termo de referência. Aí, como é que... O deslocamento está aqui para lá, para lá. Não é como fazer. Para a Oriente? Para Florianópolis? Não, não definiu. Eu estava esperando que o Francisco deve aparecer aqui. É, o Rio de Janeiro está... Acabou de terminar lá, imagina isso. O pessoal lá, o diretor técnico do conservador de Cunha, eles estão lá conversando ainda. Eu não sei se vai dar para ele chegar aqui ainda. Mas ele ficou lá, ele saiu, ele ficou lá ainda. Porque o Francisco, ele vai, mas de lá ele não volta. Ele vai para Curitiba? Ele vai para Curitiba. Mas, nesse mesmo dia, se tudo der certo, e voguemos que sim, depois de um ano de espera, a gente deve estar recebendo um veículo, um Sandero, nesse dia, ele está indo buscar o Patrício, que vai buscar o veículo. De repente, a gente pode ir com o Francisco, vamos dizer, em três com o Francisco, e depois voltar com esse carro que virá para o comitê. Mas, se não der, a gente pode ir, de repente, eu vou com o meu veículo particular, esse eu tenho que saber, eu vou em outro caso, vou em outro veículo. Vamos na quinta-feira? Quinta. Tu vai com a viatura? Com a viatura. Dá de mais dois contigo, mais três. Se quiser, se o André só não for, eu tenho mais três. Mais três. Você vai ficar mais folgado, dois ali atrás. Mais dois, é. Mas, então, amanhã, durante o dia, a gente define. Amanhã, e vão todos. E vão todos.